Joga ae, joga a mãozinha ae, bate palminha ae, pode gritar Joga ae, joga a mãozinha ae, bate palminha ae, pode gritar Tá preparado pra dançar? Eu tô Quem vai querer se balançar? Eu tô Essa galera tá demais? A mil Temperatura esquentou? Subiu Então todo mundo subindo, braço e na frente Subiu, 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 subiu Tá bonito, parou! Pode girar, 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 girar Olha o ponteiro, olha o ponteiro Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho Desce bem gostoso, sobe bem devagarinho Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho Desce bem gostoso, sobe bem devagarinho Roda pra lá, roda pra cá Pode ficar tonto, mas não pare de rodar Roda pra cá, roda pra lá Pode ficar solto, mas não para de rodar Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho Desce bem gostoso, sobe bem devagarinho Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho Desce bem gostoso, sobe bem devagarinho As palmas estão lindas Mais uma vez, vai Joga ae, joga a mãozinha ae Bate palminha ae, pode gritar Preparou? Tá preparado pra dançar? Eu tô, quem vai querer se balançar? Levanta a mão, eu tô Essa galera tá demais, abriu Temperatura e esquentor, subiu Joga a mão pra frente do corpo e sobe Subiu, 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 subiu Subiu, subiu Parou! Pode girar, 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 girar Todo mundo que nem relógio Que nem relógio, bonito Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho Desce bem gostoso, sobe bem devagarinho Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho Desce bem gostoso, sobe bem devagarinho Vai, roda pra lá, roda pra cá Pode ficar tonto, mas não pare de rodar Roda pra cá, roda pra lá Todo mundo pirado, piradinho, piradinho da Silva Joga ae, joga a mãozinha ae Bate palminha ae Pode gritar Hey! Hey! Vem! Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho Desce bem gostoso, sobe bem devagarinho Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho Desce bem gostoso, sobe bem devagarinho Joga a mão em cima e bate, vai! Que bonito! Prepara mais uma vez Direita, esquerda, agora Esse é o Festival do Bom Balança Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho 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 Mãozinha na cabeça, pega no ombrinho